Então, tá ótimo. Boa tarde, novamente, bem-vindos e bem-vindas as pessoas que estão aqui ao vivo com a gente, nesse ambiente de web palestras do Núcleo de Telesaúde da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Eu sou Thalita, faço parte da equipe de telemeditação e hoje a gente tem a honra de receber a equipe da Atenção Primária da SES. Claro que é uma equipe que está sempre caminhando com a gente, mas é muito gratificante poder ter mais outro momento de diálogo com vocês. Então, eu passo para a doutora Francisca, Maria Francisca, que é a superintendente da Atenção Primária, que vai apresentar a equipe. Posteriormente, a gente já segue com um momento de diálogo com a doutora Ana Carolina. Quem está ao vivo com a gente pode enviar mensagens, comentários, dúvidas via chat, que ao final a gente vai abrir para as discussões, tá bom? Que tenhamos um excelente momento de educação permanente, que a gente possa aproveitar e esclarecer todas as nossas dúvidas. Um abraço. Até mais. Boa tarde, pessoal. Como Thalita disse, eu sou Francisca, me conheço do Fica e estou na superintendência da Atenção Primária. Está aqui comigo a Adriana Baltar, da gerência de expansão e qualificação da Atenção Primária, e Silvana, que é da coordenação da PIX. Hoje nós vamos ter a honra, né, de compartilhar com vocês as dúvidas sobre a ACS com a doutora Ana Carolina Almeida. Seja bem-vinda, Carol, e seja bem-vinda a todos. Como Thalita explicou, no final vocês mandam para o chat e a gente responde, tá bom? Boa sorte, Carol. Podemos começar, Thalita. É um prazer estar aqui, é uma satisfação, porque a gente vai fazer, com essa OL agora, dirigir aos nossos profissionais de saúde e da Atenção Primária, em especial aos nossos profissionais agentes comunitários de saúde. Eu sou Ana Carolina, mais conhecida como Carol, faço parte dessa equipe aí, da superintendente Kika, que acabou de falar. Temos a gerente, as coordenadoras e esse corpo técnico, que faz a gerente de expansão e qualificação da Atenção Primária. A gente sabe que é muito importante a Atenção Primária e Saúde, principalmente nesse momento, onde a gente acredita que 80% das pessoas que estarão contaminadas com Covid, terão como seu primeiro ponto de entrada no sistema as unidades básicas de saúde, onde a gente tem as equipe e ter o personagem, que é o agente comunitário de saúde, que é a pessoa que fica mais próxima da população e que tem a condição de identificar, primeiro do que outros, sinais de alerta, como também dar orientações que possam prevenir e minimizar a nossa pandemia. É importante que eles estejam informados e orientados para que a gente prossiga com mais organização no nosso trabalho na Atenção Primária. O objetivo dessa web, então, é a gente documentar, o objetivo da história dessa web é a gente orientar o papel da Atenção Primária, no controle da infecção do Covid, a partir da transmissão comunitária no Brasil. Desde março, acho que 11 de março, foi decretado pela ONU a pandemia pelo coronavírus. Pandemia é quando uma patologia, uma doença, se dissemina em vários pontos do globo, em vários continentes, e aí a gente considera isso uma pandemia, um fenômeno de quatro movimentos que estejam desenvolvendo a doença ao mesmo tempo. O coronavírus, a gente está ouvindo falar, desde fevereiro do mundo, é uma família de vírus que pode trazer uma infecção respiratória leve, que a pessoa nem perceba muito, até a sinomias respiratórias graves. Nesse momento que nós estamos vivendo, é o que a gente chama de transmissão horizontal, onde a comunidade está transferindo uns para os outros a contaminação, de forma que a gente não fica mais atrás de identificar o vírus, mas a gente trabalha com a síndrome, a síndrome gripal. Esse novo coronavírus, ele foi denominado SARS-CoV-2, ele é a família do coronavírus e tem esse nome, esse novo, de 2019. A transmissão é feita por rotígula de saliva, tosse, espirra, catarro. Lembrar que quando a gente espirra, quando a gente tosse, a distância que uma rotígula de saliva dessa alcança é grande. Daí, toda hora a gente falar em ficar um metro, dois metros de distância entre as pessoas. E o vírus, o coronavírus de transmissão, ele é muito pesado. Então, todo mundo está ouvindo falar assim, limpa as superfícies, limpa os objetos, porque o coronavírus, ele, na hora que você espirra ou você fala, que a gente está falando, também está jogando saliva, essas rotígulas vão se depositar nas superfícies e nos objetos, e varia o tempo que ele permanece ativo com o poder de infecção, infectar, dependendo do material. Ele pode ficar três horas, quatro horas, dias. Então, a gente tem orientado sempre a passar um pano com um detergente, passar um pano com álcool, passar um pano nas superfícies, que elas poderiam estar contaminadas. No infelizmente, no momento, não existe um tratamento para as infecções causadas pelo coronavírus humano. Então, o tratamento vai ser esse que a gente vai falar, é a prevenção, é a gente minimizar tudo que ele pode causar, minimizar o contágio, não só para que a gente possa atender no sistema de saúde melhor, como diminuir o número de pessoas doentes. Essa é a última atualização que a gente tem no estado de Pernambuco, em relação ao Brasil e ao mundo. Ela é de dia 12 de maio, que eu acho sábado. Vejam como a gente está, já não é mais esses números, porque o Covid é essa peculiaridade, ele é extremamente agressivo na sua questão de disseminação, e a gente acaba de dizer um número, uma hora depois o número já mudou, e como também as informações mudam. Então, isso que a gente vai falar agora, daqui a um tempo vocês têm que procurar manter atualizado, porque as informações vão chegando, isso é uma doença extremamente nova, e a gente está aprendendo a trabalhar com ela, tem o que, seis meses que apareceu, então a gente está, todo dia é uma novidade, todo dia a gente aprende alguma coisa para que a gente possa modificar e se manter atualizado. Então, o período de incubação, vocês já ouviram falar, em média de cinco a seis dias, mas tem pessoas que têm zero dia de contaminação, certo? Então, qualquer pessoa pode se contaminar, e isso pode ocorrer no primeiro dia, pode ocorrer no sexto dia. Então, a média são cinco a seis dias, mas pode levar até 14 dias para que se manifeste o sintoma. E a questão do potencial de infectabilidade dessa pessoa ainda é muito discutível, porque tem gente que tem 30 dias positiva ainda, exame. Então, esse que está positivo, ele provavelmente poderia estar contaminado. Então, tudo é coisa nova, tudo está se estudando, as coisas vão chegando, e a gente vai ouvindo e atualizando o conhecimento. Como eu falei, a gente está trabalhando hoje com o que a gente chama de diagnóstico de sindrome. Então, é a síndrome gripal. Então, a síndrome respiratória aguda, o G é de grave, e S e G é síndrome gripal. Então, uma pessoa hoje que apresenta febre, tosse, dispineia, mialgia, que é dor muscular, fadiga, que é aquela sensação de fraqueza, sintomas respiratórios, muitos espirros, tosse, dor na garganta, é um sintoma muito referido, e sintomas gastrointestinais aconciados, essa pessoa é suspeita de uma da doença COVID, de ter sido contaminada pelo coronavírus. E o que é que compete ao nosso agente comunitário de saúde, além de tudo que ele já faz? Nós sabemos que a carga do agente de saúde é grande e importante. e como ele tem essa aproximação com a comunidade, ele vivencia com, às vezes, com muito sofrimento, o adoecimento da sua comunidade, da sua reclória. Então, o agente de saúde, ele pode orientar a população sobre as medidas de prevenção, e ele tem esse poder de indução, porque ele conhece de perto, sabe a forma de falar, alertar essas pessoas sobre os sinais e sintomas que a saúde está atrás, auxiliar a sua equipe que está lá na unidade para identificar os casos suspeitos, pessoas que não chegam até a unidade, e que ele identificou que tem sinais sim de se não ir ao palco. Ele pode fazer a busca ativa, então casos novos, casos suspeitos que não chegaram ainda na unidade, e que ele já viu na visita, na rua, no vizinho que falou, alguém que está espirando, alguém que está tossindo, eu sou fulano que está com febre, ele vai fazer essa busca ativa. Aproveita a oportunidade para orientar sobre a vacina, lembrar que a vacina para gestante e idoso, a vacina do influenza, ela é importante, ela não vai prevenir o coronavírus, mas ela vai prevenir de uma doença que grave também nesse grupo, no grupo do idoso, como da criança, como da gestante. Então a gente vai saber que eles estão atualizados, vai organizar com eles a possibilidade de fazer essa vacina, como é a melhor forma de a gente fazer essa vacina, é na unidade, é no domicílio, ele sabe reconhecer isso, ele sabe conversar com esse indivíduo e conversar com a sua equipe para resolver a situação. O agente comunitário de saúde que a gente tem que acesse, ele também pode assemelhar na unidade, no atendimento através do canistão da fast track. Fast track é um fluxo rápido desenvolvido pelo Ministério, mostrando como a gente pode agilizar essas pessoas que chegam na unidade de maneira que a gente diminua a nomeação, que a gente já passa a seleção daquelas pessoas que precisam ir para o médico, que não precisam ir para o médico, que não precisam estar afastados. Então é o que a gente chama de fluxo de atendimento rápido e pode auxiliar também as atividades de vacinação. Ele, desde a unidade, ele pode ajudar ao fluxo das pessoas que chegaram ali só para vacinar. Então, ah, é só vacina? Já está combinado, vai para o seu lugar. É para atendimento médico? O que é que está sentindo? Faz aquele fast track antes para poder saber encaminhar o paciente e assim diminuir as aglomerações na unidade e aproveitar melhor o trabalho da equipe. Sempre lembrando a gente priorizar os grupos de risco, que a gente vai ver mais adiante também. Então, o ACS, tanto ele tem um trabalho em campo, a domicílio, como ele pode atuar na UDS, certo? Então, são dois locais de atuação desse profissional. Em qualquer um desses lugares, ele vai sempre se preocupar com seus cuidados individuais, uso de EPI, manter seu distanciamento seguro, lembrar da higiene das mãos, cuidados ao sair de casa, cuidados ao retornar para casa, porque ele também quer proteger a sua família que ficou em casa enquanto ele tinha que trabalhar. Quais os cuidados que eu devo ter para quando vou sair de casa? Ó, gente, não é fácil você conseguir manter-se toda higienizada. Sempre vai ter furo, mas a gente sempre tem que pensar que a gente está fazendo melhor. Então, ao sair de casa, você deve evitar presilhas, diademas, fitas, usar o mínimo possível de acessórios, nada de anéis, limpos, sacolas. Se você tem barba, mantenha ela curtinha ou procure removê-la, se for por causa. Colocar uma máscara cirúrgica. Desde abril de setembro, nós temos que sair de máscara. Todas as pessoas. E antes disso, já estava orientado, em abril ainda, para que todo o profissional de saúde para trabalhar e colocar sua máscara. pode ser a descartável e pode ser a máscara de pano, que a gente também vai falar um pouquinho dela, mas vai viajar. Se o ACS estiver com sinais de estriado, ele deve procurar a sua equipe e seguir a orientação do enfermeiro e ou do médico. Eles saberão dizer se ele deverá ficar em casa, se ele deverá fazer trabalho remoto, o que é que ele pode fazer. Mas ele deve ouvir o seu enfermeiro ou o seu médico para definir a conduta que vão tomar. Não toque no seu rosto sem antes lavar as mãos. Isso é o tempo inteiro. É incrível como a gente coloca a mão no rosto sem sentir. Então, procure sempre se controlar para não trabalhar com suas mãos passando no rosto. Ela pode estar contaminada. Ao sair, lembre-se de levar nesse descartado ou papel toalha ou papel higiênico. Use, não tem como eu não pegar em tal superfície. Eu boto o papelzinho, pego no trinco, pego na sacola e jogo fora. Lembrar que, quando você conseguir, você tem que proteger ao seu redor. Então, você pode usar no papel e imediatamente ele será descartado ou você pode usar a dobra do seu cotovelo para evitar que a descenda sua corra maior e logo que possível você fazer a higienização desse cotovelo. Lave e higienize as mãos após tocar em qualquer superfície. Peguei no muro do vizinho, vou lavar minha mão. Abri a porta da minha casa, vou lavar minha mão. Certo? E manter a distância de um a dois metros sempre que possível. Então, eu botei um lembre assim, pensou, lava as mãos. Isso é fundamental. Já era, né? Antes, a gente tinha que lavar muita mão na área de saúde. E qual EPI eu devo usar para fazer minha visita? O suficiente é a máscara cirúrgica descartada ou de pano. A gente orienta também que não está aqui, só ficou no outro slide, mas eu vou dizer que a pessoa usa duas roupas. Uma roupa, quem tem bata, bota uma bata por cima. Quem tem jaleco, bota jaleco por cima. Quem não tem, bota uma outra blusa por cima. Porque quando você voltar, você vai tirar primeiro essa blusa para poder entrar em casa. Então, é uma barreira para não contaminar a roupa que você já está. Lembrar de levar quando for para visita o álcool gelo, mas se você puder lavar a mão com a água e sabão, ela vai proteger como álcool gelo, desde que você faça a lavagem de mão correta. Então, botar o álcool gel lavar de mão com a água e sabão também faz a prevenção. Se for possível, colocar a roupa sobreposta que eu já falei, que é para você poder tirar quando chegar em casa enquanto estiver fazendo a visita você está com mais uma barreira de superfície. Se não tiver jeito de você entrar na casa, tiver que entrar na casa, evite pegar em qualquer coisa. Bota os bracinhos cruzados, as mãozinhas juntas para evitar que você toque nas coisas. Se isso não for possível, tocou, lavar as mãos ou passar o álcool. E se tiver que entrar na casa do cidadão ou do usuário, manter a distância segura de menino numérico. O ACS hoje com mais de 60 anos, principalmente se ele tem associado condições crômicas, a equipe deve procurar manter ou no trabalho remoto em casa ou na unidade fazendo trabalhos longe da população. Ele pode atualizar cadastro, ele pode estar fazendo a classificação de risco das famílias, ele pode ser a pessoa para fazer o levantamento do que está com atraso do seu grupo, da sua micro-área, atraso de vacina para alertar para que aquele indivíduo precisa ser chamado, ele pode saber a gestante dele que estão precisando de ter o cartão de vacina desatualizado ou que ela não veio para fazer a consulta do pré-natal. Então, ele tem algumas outras coisas que ele pode fazer sem estar junto do usuário, esses pacientes do grupo de risco, e aquele que apresenta febre ou um citor respiratório vai se dirigir à sua enfermeira ou ao seu médico para que ele possa fazer uma orientação mais específica. Quando você for usar uma máscara cirúrgica, seja ela uma máscara de pano ou uma máscara de espalho, você deve sempre procurar colocá-la perto. Geralmente, ela tem uma coisinha para moldar no nariz, você colocou, força e botou. Desculpa. E colocou. Está pertinho, está ótimo, está. Na hora que você vai tirar, nunca por aqui, nunca. Vai pegar por trás, tirou, lixo, se ela for descartável. Se ela não for descartável, você vai usá-la da mesma forma, quando ela está limpa, está lavadinha, coloquei, e na hora que eu vou tirar, não é por aqui, é por aqui. Como essa é reutilizável, eu tenho que ter um saquinho para jogar ela dentro, enquanto ela não vai para o balde. Se eu estou voltando para casa, ela já vai para o balde com água e sabão para poder já ter higienizada, certo? Se ela for de tecido, a mesma coisa, a gente vai amarrar, bem amarradinho, e quando for tirar, tira por aqui, nunca pela frente, certo? Nunca tirar a máscara pela frente, é onde ela vai estar mais contaminada, o risco maior de contaminação, e quando colocar, ajustar bem, não sei se entenderam bem quando eu vou ter a máscara, mas quando ela colocar, botar ela bem ajustadinha, para não ter espaço dentro, vazio, por onde as gotículas possam entrar. a máscara deve ser substituída, tanto a de pano como a descartada, sempre que ela estiver úmida, ou com sinais de desgaste, não é? Rasgou, está suja, você vai tirar e descartar essa máscara. Lembre que a máscara que você vai reutilizar não é para você usar a bolsa, você tem que ter um saquinho, você joga ela dentro e fecha o saco, até o momento de você fazer a higienização. A lavar ali nas mãos que a gente vem falando e vai se repetir, tem aqueles momentos que tem, muitos vão lembrar outros, então, que a gente bota o sabão, lava, lava, a pontinha dos dedos, pontinha dos dedos, nosso polegar, depois a gente vai para o cunho. E quando vai tirar o sabão, não é assim, a gente tem o sabão assim, debaixo da água, certo? Então, aquela lavadinha de mão que a gente faz assim, aquilo não é lavar de mão, tá bem? Então, a lavagem de mão deve durar de 20 a 30 segundos e tentar pegar todos os espaços da nossa mão. Então, a gente já, quando eu devo lavar a mão? Toda hora. Vou pegar no paciente e lavar a mão, peguei no paciente e lavo a mão, vou realizar um procedimento e lavo a mão, tem risco de exposição de fluidos, eu lavo a mão, aqui eu fiz uma observação, se de repente o ACS está dentro da unidade de saúde e ele vai dar uma ajuda a um idoso que está vomitando ou que está sujo de sangue ou de qualquer outra secreção, ele já deve botar uma luva para pegar nesse indivíduo. E essa luva acabou de se pegar, ela deve ser retirada e tem que ter o cuidado de retirar a luva, certo? Aqui eu não vou poder fazer porque você tem que tirar a luva sem tocar na luva por fora. A luva tem que ser colocada e tirada protegendo você, a gente tem que proteger muito nossos profissionais de saúde porque o adoecimento na retirada do CPI também existe e é grande a contaminação. pegou nas paredes, pegou em corrimão, chegou em superfícies, muito próxima do paciente, lava suas mãos, vai tirar a luva, lava a mão de luva, depois tirou a luva, lava a mão novamente. Então, vocês veem que lavar a mão é uma coisa que a gente fica repetindo, repetindo, repetindo. E o que eu quero também fazer para a comunidade? A primeira coisa para a comunidade é fique em casa. essa é a melhor forma da gente controlar essa situação ou minimizar os danos dessa situação. Mesma coisa que você está fazendo em lavar as mãos, você vai orientar a família, vai orientar a comunidade. Gente, lava a mão, água e sabão resolve, não precisa estar comprando álcool gel, você está em casa, lava a mão, certo? Se tiver contato com uma pessoa doente, mais ainda necessidade. Utilizar a lese descartável, quem tem, mas se você está em casa e se ela passou o nariz, limpar o nariz, alguma coisa, você vai no banheiro, vai na pia, com água e sabão e lava-se o nariz. Não precisa ser descartável, porque a gente sabe que tudo isso é custo. Mas, se você usar o descartável, você tem que lembrar que ele não é reutilizado. Usou lixo. Um lixo onde outra pessoa não tenha que pegar no papel que você jogou fora para colocar, de fato, no lixo. jogou no lixo e caiu do lado de fora. Pô, você não pode deixar lá. A pessoa que vai limpar, alguém vai pegar aquele papel e ele pode estar contaminado. Então, evitar colocar o lixo sem estar no lixo, né? Vai orientar a comunidade para proteger quando for espirrar o tosir. Vai comunicar à comunidade que ela deve evitar tocar em olho, tocar em nariz, tocar em boca. Tem sempre que lavar as mãos para fazer isso. o material de uso pessoal está sendo preconizado, principalmente se alguém está com alguma sintomatologia, ele ficar separado. Seu copo, seu talher, seu prato, mas é principalmente para quem tem sintomatologia. Manter os ambientes bem ventilados significa dizer que quem tem ar-condicionado é evitar o usado dentro do possível, manter a ventilação natural para as janelas e portas abertas. É evitar contato com pessoas que têm sinais de sintoma da doença. Se a pessoa está sabendo que aquela pessoa tem pele, está tossindo, está espirrando, você deve evitar contato com essa pessoa. E manter o distanciamento seguro e, claro, na hora que mantém, também evitar as aglomerações. As aglomerações, não só o coronavírus com outras doenças, ela pode transmitir. Bom, e se a pessoa, eu encontro uma pessoa com sinais de sinais respiratórios, do meu conhecimento? Essa pessoa tem que se manter isolada. Existe uma diferença entre isolamento, porque está doente, quarentena e isolamento social. O isolamento social é esse que nos é impedido. Fique em casa, todo mundo, para evitar aglomeração, para evitar contato e disseminar a doença. Quarentena é quando eu venho de um canto ou tive contato com alguém com sintoma e eu preciso ficar separada até passar no mínimo 14 dias para ver se eu não apresento a doença. E isolamento é quando eu tenho sinais de paz. O isolamento é mais severo. Essa pessoa tem que ficar num ambiente onde ela não se fica dentro de casa. Se ela vai circular, ela deve usar uma máscara. É uma pessoa que a comida deve ser levada para ela de preferência, que ela não venha buscar. Então, isso é o isolamento. Ele é mais severo, vamos dizer assim, porque para proteger o resto da família, essa pessoa precisa ficar separada, realmente separada. Nossos grupos de risco até o momento, pessoas acima de 60 anos especialmente se ela tem uma comorbidade. Eu tenho mais de 60 diabetes, eu tenho mais de 60 hipertensos, renal crônico, eu tenho um enfisema, eu tenho algum problema respiratório, é um asmático importante. Essas pessoas que têm mais de 60 anos mais agregado nesses fatores, elas são no grupo de risco e devem ser muito bem olhadas. As novas gestantes e poés estão sendo colocadas no grupo de risco porque elas fazem parte do grupo de risco. Se elas têm algum sinal de febre, de falta de ar, elas devem ser vistas pelo médico. Crianças menores de 5 anos, porque tem se mostrado que as crianças menores de 5 anos, quando apresentam tomatologia, elas também são de risco para sinônio gripal, elas precisam ser vistas por um profissional de saúde, médico, enfermeira, para dar uma avaliação melhor se essa criança precisa para o hospital ou se ela pode ser mantida em casa com os cuidados domésticos. Devemos também visitar aqueles que chegam o relato, como eu falei, alguém disse que fulano está com febre, alguém falou que fulano está com diarreia, agora tem outra questão do paladar, perdeu o olfato, perdeu o paladar, então são sinais que estão sendo agregados ao já conhecido da gente, fulano está desorientado, não tem outro motivo ele está desorientado, isso é um sinal que a gente tem de alerta para nós também. Então, quais os sinais mais importantes? Como eu já falei, quando você for visitar, o que é que eu pergunto? O que é que eu procuro saber? Porque você vai dar prioridade às visitas a esses grupos de risco que a gente falou, tá? Então, febre, tosse, espineia, às vezes, que é a falta de ar, né? Às vezes o paciente não diz que está com falta de ar, ele diz que está com uma pressão no tórax, tem uma coisa me comprimindo o meu tórax, isso é uma forma de ver que está com falta de ar. Dor muscular, que a gente chama mialgia, padiga, a cabeça cansada, desanimada, sem motivo, sem outro motivo, claro, né? Espirro, tosse, dor de garganta, os que têm menos pretende, mas tem, a gente pretende mais frequente do que a Europa mostrou, os casos de diarreia, a gente tem sim um sintoma mais comum aqui, para nós, no nosso Pernambuco. Desorientação, sinal de gravidade, se você tem um senhorzinho desorientado, se é outra causa aparente, você tem que ir atrás de identificar se o problema dele não é o coronavírus. Então, pessoas com 60 anos ou mais com sinais como já disse, respiratório, devem ter contato com o médico, avaliar pelo médico, e criança menor de 5 anos também deve ter contato com o médico. E aqui a gente coloca se o município tem um fluxo próprio para a criança, tudo bem, se não, nosso médico da saúde da família vai fazer essa primeira avaliação. se eu estou com um idoso, o que é que eu devo reforçar com um idoso? Porque tem aquele tudo geral que a gente já disse para todo mundo. O idoso, mais ainda, tem que ficar em casa, ele tem que entender que o risco dele de óbito é maior, ele agrava mais facilmente. A gente teve uma web com a doutora Carla Núlia falando sobre a questão do idoso, do coronavírus, por que é que eles agravam? E ela lembrou a gente que a imunologicamente o idoso, ele está mais, não é deprimido, ele está envelhecido, como também a caixa torácica, a musculatura, ela não responde mais com a mesma diversidade, com a mesma fortaleza de um jovem. Então, são todos os fatores que agregam a essa comorbidade e agregam o quadro clínico desses pacientes serem mais graves. Então, o idoso, o que está ciente disso? Ele não é mais nenhum e ele vai se comportar de uma forma diferente diante da doença. A criança que está em isolamento com esse idoso desde o início pode permanecer no isolamento e não tem problema, certo? No isolamento social. Mas, criança que está em outro lugar não deve lhe fazer visita ao vovô, à vovó, ao vizinho, porque as crianças podem ser assintomáticas. E elas, sendo assintomáticas, elas podem permitir a doença sem a gente saber e aí o vovôzinho pode ser acometido do COVID e agravar uma coisa que a gente pode evitar. Também para o idoso, você tem que checar com ele como é que foi a vacina, se ele fez, se o cartão dele está atualizado. se não está, é você que pode fazer ontem com a unidade de saúde para programar uma vacinação ou a domicílio ou no posto. Se é no posto, vamos combinar no posto. O posto que eu digo é a unidade básica de saúde, vamos combinar com a equipe qual é o melhor horário, qual é o melhor momento. Como é que a gente vai combinar para esses usuários virem se vacinar? A gente vai combinar a EPCI, os ACS, ó, segunda-feira eu vou mandar o meu, de tarde vai mandar os teus, para que esse pessoal não venha tudo de uma vez para fazer a vacina. Orientar eles ao não compartilhamento do material individual, fora de banho, prato, copo, protejam os idosos para que eles, que ele possa, junto com a capacidade que ele já tem, natural, e os cuidados que a gente está dando, ele possa se defender de igual para igual contra o coronavírus. A ventilação natural, dizia, ele que abre a janela, é muito comum os idosos terem muito frio e fecharem tudo, então, se pedir, vou, tem que abrir a janela, tem que deixar, eu digo, vou, mas não se você vou, porque eu sou idosa também, né? Então, e infelizmente, eu sou avó, ainda mais, eu sou idosa, e a gente tem que lembrar de manter arejado os ambientes que a gente está. Uma coisa muito bem lembrada é o que a gente chamou de saúde em dia, a medicação que o idoso toma, ele deve manter, não é para parar de tomar a medicação da pressão, da diabetes, da questão de diuretis, não, ele vai manter. Tentar beber mais água, mesmo que está no paradinho, não tem menos sede, mas tentar lembrar de beber mais água, fazer alguma atividade física, isso mais jovem pode ajudar, não precisa ser na rua não, viu? não é atividade física em casa mesmo, ajuda alguma, qualquer forma, para vir à casa, pegar uma coisa, dar caminhada na sala, arruinar, com tudo que ele se mexa. Se ele faz uma rotina dentro de casa, ele vai ter um isolamento mais tranquilo, menos doído para a saúde mental do idoso de qualquer pessoa, né? Então, procurar dentro de casa atividades, não só aquela telinha da televisão, mas que a gente gaste energia para fazer as coisas para que a gente possa se sentir melhor. Para as nossas coerras, é bem interessante, porque até o momento não foi identificado o vírus no leite materno. Então, a amamentação deve permanecer. Se a mãe está doente, está com sinais, ela vai usar a máscara dela, vai lavar as mãos antes de pegar do bebê, vai lavar as mãos depois de pegar, vai manter também essa distância de um metro, dois metros do bebê, mas ela não precisa deixar de amamentar pelo coronavírus. Ela pode deixar se ela estiver com um quadro clínico mais intenso, onde ela não se sinta disposta a amamentar, mas o coronavírus não foi identificado com nenhum leite materno, não se viu ainda contaminação vertical, de mãe para bebê. Os cuidados são sempre do toque, ao nascer, para não toque. A gente contaminada é contaminar o bebê, mas não como a gente vê em outras patologias, como foi na zika, onde o vírus causou aquele mal a muitos bebês. Então, manter a amamentação, proteger com máscara na hora que está amamentando, porque ela pode estar contaminada, ela pode não saber, mas depois da quarentena que ela está em casa, depois do isolamento social, mais de 14 dias que ela está em casa, lembrar que ela foi uma vez do hospital. Então, ela tem pelo menos 14, a quem diga 28 dias, usar máscara todas as vezes que for pegar nesse bebê. Depois disso, não aparecendo em uma clínica, nenhum sintoma, ela não vai precisar ficar usando máscara para amamentar, mas mesmo depois desse período, ela vai continuar com a lavar as mãos antes de pegar no bebê, lavar as mãos depois, em baixas superfícies ao redor do bebê, mesmo que ela não tenha aparecido com nenhum sintoma. E falando na huérfara, vamos nos lembrar da gestante, das jovens, e aí a gente quer lembrar aqui que neste momento, é uma coisa, é uma sugestão que nós funcionários de saúde estamos dando por zelo que evitem engravidar neste momento. Nós não temos ainda nenhuma evidência que esse vírus possa ou não possa fazer mal ao feto. Então, a gente está dizendo aqui a vocês que todos os contraceptivos estão liberados pela Universidade Mundial de Saúde, não há contraindicação de você usar seu comprimido, seu guio, sua camisinha, o contato, a transmissão é pelo beijo, certo? Pelo contato físico, então você deve manter um parceiro, um parceiro que está em isolamento com você, porque senão você pode se contaminar pelo beijo, pelo toque, mas a gente não detectou ainda no seme nem no fluido vaginal a transmissão para a contaminação do vírus. Então, a gente pensou que talvez fosse interessante já que o ACS está tão próximo da comunidade que ele estivesse disponível para ele ofertar nas visitas que ele achar conveniente ou comunicar quando fosse visitar mulheres em idade fértil, em idade sexualmente ativa, que ele pode trazer os contraceptivos que elas estão precisando. Então, ele vai ter a lista, o nome daquela pessoa, se é uma camisinha feminina, masculina, se é um comprimido, se não é as coisas não concepcionais, e aí ele pode ser uma pessoa entregue na casa neste momento de pandemia, ele possa entregar, ajudar essa distribuição para que essas pessoas não tenham que ir à unidade de saúde para pegar medicação, para pegar camisinha, para pegar os comprimidos. E acalmar também aqueles que estão algum dia para vencer, vencendo, de que não tem urgência, mesmo que o dia tenha vencido, ela pode ficar tranquila e aguardar, porque existe uma segurança muito grande do dia após o vencimento. Então, quando terminar essa pandemia, quando a gente passar desse momento crítico do isolamento, ela vai se programar e vai trocar o dia dela. Então, para a população em geral, que eu já falei, reforçar a orientação com síndrome gripal, falar no isolamento e ajudar no monitoramento dos pacientes que foram identificados. Por exemplo, você identificou um paciente com síndrome gripal, ele foi na unidade e agora vai fazer um monitoramento. O que é um monitoramento? O médico vai dizer, em enfermeiro, de dois dias, eu preciso saber como esse cidadão está, porque se ele agravar, a conduta pode mudar também, mas em princípio ele começa o tratamento em casa, no seu isolamento, como a gente falou, a maioria dos casos serão restriados aparentemente, não até usam essa palavra restriada, não, a maioria dos casos serão casos leves, mas nós não sabemos quando um caso leve vai agravar. Então, a gente começa a manter esse nível em casa, mas monitorando, porque se ele apresenta um sinal de alerta, falta de ar, afeto no passo, a dor torácica, a dor do abdé, da garganta, esse paciente vai ser reavaliado e vai se redefinir a conduta dele, certo? Então, monitoramento é fundamental para os pacientes que estão sendo mantidos em domicílio. Quando você terminou seu trabalho domiciliar, você vai voltar para casa, a gente costuma dizer assim, você vai ter o seu cantinho da higiene do coronavírus, certo? Então, é importante que você encontre um local na sua casa, no terraço, noitão, no hospital, atrás de casa, onde você achar mais conveniente, onde ali você vai deixar o sapato que você for para trabalhar, esse sapato você não entra com ele em casa, ele já fica lá, onde você vai ter o álcool para passar, se você for com essa colinha, você passar na sacolinha, onde você vai deixar qualquer objeto que você não vai usar em casa, é material de trabalho que você não vai precisar, que eles vão ficar ali. E quando você passar o pé para dentro de casa, você já vai botar o pé num sapato de casa, ou jogar alto no chão, espere os pernos alto e vai a pé descalça, se você quer andar e ficar descalça. Mas, o que você sair para trabalhar vai ficar de lá fora. Aquela bata que eu disse, bota por cima, essa bata, você vai tirar ela, tentando tirar, pode deixar cair, deixa não ter problema, e essa bata vai, não só a bata, uma roupa que você está, mas que vai ser em seguida, ela vai direto ou para um balde com água e sabão ou para a sua máquina. Se você não vai lavar ela naquele momento e não tem um balde com água e sabão e água sanitária no corpo e não obra já, você já bota ela dentro de um saco plástico e fecha enquanto você vai se programar para fazer a lavagem. E quando for fazer a lavagem, lembrar de virar o saco, não botar a mão e tirar a roupa que você usou no seu trabalho. Então, você vai tirar tudo, todas as roupas que você pode tirar na área de serviço ou na área do cantinho da higienização, deixar lá, limpa um pouco o que pode de bolsa, de carteira, se o celular cuidar para não estragar e vai direto tomar banho. Lembrar que as áreas que estavam expostas, os braços, as pernas, devem ser o rosto, os cabelos, não adianta você lavar o rosto e deixar o cabelo. Tem que lavar o cabelo. Só ir para trabalhar quando voltar vai lavar o cabelo. Então, isso é para que você tente minimizar a contaminação para dentro de sua casa. Então, esse cantinho é muito importante para que você organize ele para que você possa entrar em casa o mais higienizado possível. Ainda, voltando ao celular, eu já falei, se você usa óbito, ele deve ser lavado para que o sabão se tiver álcool passa também. Toda a embalagem que você trouxe fora de casa você vai ter que higienizar. Uma forma que a gente tem feito que facilita é você ter aquele sprayzinho que usou de detergente que ficou vazio, você bota álcool dentro ou bota uma solução de água sanitária como está aí, um litro para 20 ml de preferência água sanitária e aí você borrita e começa a sacola e a estominha e deixa lá um pouquinho elas, certo? Uns 15 minutos antes que você guardar e lembrar que depois que você fez tudo isso você vai lavar sua irmão para que você não contamine outras coisas. E se você está na UBS como pode ajudar? Gente, você na UBS pode ajudar muito nós, a gente com o Ministério Saúde se a UBS se organizar com o seu fluxo ali dentro ele pode ser uma pessoa de muita ajuda. Esse tipo de aglomeração que a gente está vendo nesse slide a gente não deve deixar acontecer e eles podem ser eles estão na área onde eles podem orientar vão tal dia ou não vão tal dia ou tal horário é melhor ou tal horário não é como quando eles estão lá dentro eles podem acolher esses usuários separar o grupo de que tem somatologia respiratória e que não tem separar o grupo que é de risco e que não é de risco evitar aglomeração e ordenar esse encaminhamento junto com a recepção então chegou tem a barreira o acesso está ali ele identifica que é grupo de risco identifica que tem processo respiratório ele já tem que ter acordado com a equipe e seu trabalho junto da equipe sentar conversar e dizer os pacientes os usuários chegaram dessa forma vão caminhar por aqui os pacientes chegaram dessa forma vão caminhar por aqui ter isso por escrito não adianta só dizer tem que ter o escrito está lá o fluxozinho pode ser até desenhado chegou tem que estar respiratório manda para aquela porta não tem manda para aquela então tem que estar muito claro para quem está trabalhando e quem chega esse fluxo e esse fluxo se faz sentando todos que participam da equipe e definindo qual é a melhor forma de vocês atenderem a comunidade de vocês além disso o acesso pode estar para a população educativa ele pode estar ali orientando olha a gente não deve botar a mão no rosto porque a nossa mão contamina a gente não deve pegar nas coisas porque o vírus se deposita ele fica um tempão ali contaminando as pessoas a gente não deve ir para o hospital hoje a gente estava vendo através de uma quantidade de reclamação que vai para a UPA e não é atendido mas as pessoas que reclamaram aparentemente são pessoas que deveriam ter também um livro para a sua unidade básica como elas sabem que às vezes a unidade básica não dá a resposta eles querem que ela dê então vai direto para a UPA e termina não sendo atendido porque os casos são muitos e são graves então vai ser atendido primeiro infelizmente o caso mais grave caso quando você for atender aquela pessoa fez um acolhimento ela tivesse mais respiratório você deve não estiver de máscara porque todo mundo já deveria estar você vai fornecer uma máscara cirúrgica não vai ser de pânico a gente não tem que pagar mas tiver a máscara vai fornecer uma máscara cirúrgica e não vai colocar você vai orientar como é que ele coloca não é você que vai colocar porque a proximidade é muito grande e imediatamente colocou manda ele higienizar as mãos e orienta para não pegar no rosto não tocar em superfície e aí você vai fazer o questionário que eu acho que vem assim a orientação vai fazer usar o formulário do Fast Track que está lá no final da apresentação tem todos os links você vai lá e pega e aí você vai utilizar ele para você agilizar esse acendimento você conseguir organizar essas pessoas que estão na unidade você deve usar máscara cirúrgica o tempo nosso Paulo ACS dentro da unidade o tempo inteiro lavando suas mãos com a alça no álcool e manter despertado as perfeições você pode orientar também ao serviço gerais a pessoa que ajuda na limpeza explicar a ela porque ela tem que limpar com mais frequência explicar a ela porque às vezes você vai pedir a ela o pano para você passar e limpar rapidamente o que está ali perto para que ela entenda o valor e a importância daquele serviço que ela está fazendo de higienizar os espaços várias vezes mesmo que ela olhando não veja sujeira ela olha está tudo limpo mas ela precisa entender que a gente está vendo que não é o que está ali muita coisa que está ali a gente não consegue ver com os nossos olhos então ela precisa entender isso para que ela possa fazer o paciente aí eu já falei o paciente com sinais de sininho respiratório deve ter a máscara lavar a mão e já ser retirado para o local onde ele vai ser atendido na próxima etapa isso ainda atuando no ABS ele faz o acolhimento faz o questionário identificou ele manda para a próxima de acordo com o fluxo que a unidade definiu em que sala aquele paciente será atendido ele tem que ser rapidamente separado das outras pessoas lembrar que a questão da desalimentação é uma coisa importante e que às vezes a pessoa pode chegar lá dizendo que está só sem testar que não aparece está vendo os sinais perdi o meu olfato não estou sentindo mais cheio de nada não sinto gosto de nada mas tem outra coisa não só se faz isso sentir um pouco de moleza então lembre-se que isso pode ser uma forma mais leve do coronavírus uma coisa que eu falei agora e me lembrei lembrar que o SARS aquele que agendeu o coronavírus SARS-19 ele é o agente até longe a doença é o COVID-19 ele causa o COVID-19 para a gente não ficar fazendo essa mistura o tempo todo fala na doença fala no agente até longe e não define as coisas lembra do fluxo que eu falei do fast track é isso aqui eu falei aqui agente comunitário de saúde ou recepcionista atendendo bota o nome data idade etc fez o cabeçalho lá né se tiver cartão do SUS coloca se não tiver CPF coloca não precisa ficar barrando ninguém se faltar alguma coisa dessa gente o importante nesse momento é eu saber se essa pessoa tem sinais desse número de pau se eu devo separar ela ou não o que é que eu tenho que fazer para proteger ela e as outras pessoas e se proteger também aí você pergunta o que foi que ouve o que o senhor vê aqui aí ele pode dizer meu dedo está doendo do pé ok não tem nenhum sintoma respiratório não vai ser atendido lá conforme o fluxo que vocês definiram vi porque estou espirrando muito aí você faz as perguntas e o senhor está assim tem fé tem dor de garganta tem desconforto lembra do que eu falei se não está desorientado se não estou com peso do paladar se tem diarreia que aqui ainda não tinha esses sinais tão evidentes está certo então você já ele vai dizer sim se sim vocês já definiram dentro da equipe que esses pacientes são sim imediatamente serão afastados do grupo irão para a sala onde deverá ser atendida a pessoa suspeita de covid está certo e não esquecer de fornecer a máscara a essa pessoa e orientar como ela deve colocar e levar e mandar ela lavar as mãos imediatamente porque senão ela vai sair contaminando tudo dentro da unidade esses aqui foram os cards realizados pela saúde tudo é feito em parceria tudo é feito procura se fazer em equipe é todo mundo dando as mãos um ajudando ao outro e a gente vai terminando então esses cards estão disponíveis e são interessantes você vai ver que ele diz assim usar a máscara ao visitar pessoas isso aqui já mudou a gente já sabe que botou o pé saiu de casa por extrema necessidade porque não é para sair de casa você vai colocar a máscara certo então todo mundo de máscara se estiver fora de casa esse aqui o agente comunitário e as orientações que ele deve dar veja o que ela fez encostou a mão na máscara pela frente não pode não pode é melhor ela tossir assim está de máscara na frente da barreira barreira é a máscara o que vai acontecer é que ela vai ter que colocar essa máscara como se vai quente se ela está tossindo ou se ela está espirando mas se ela faz isso ela toca exatamente uma área de muita contaminação do pelo coronavírus aqui uma letra para os cuidados dentro de casa que mesmo em casa você tem que lavar muitas mãos procure não usar nenhum acessório tire o que puder manter aberto se você tem um animalzinho aqui em dia quando chegar tem que limpar um pouco as patinhas dele uma coisa que tem sido feita é quem quer dar sapatinho no animal ou colocar obrigar ele a passar por um superfície que esteja com seu detergente lá ou com seu álcool porque ele naturalmente vai ter que passar por cima e vai impregnar com o álcool e matar minimizar o vício pelo menos não toque no rosto evite aglomeração sempre possível limpe tudo não compartilhe objetos pessoais e limpar sempre as embalagens quando chegam na rua na mão de obra viu independente já estou terminando já estamos terminando a gente conversar sobre alguma questão que apareça eu sou católica sou cristã e gostaria de deixar uma mensagem independente do seu crédito independente do que você quer eu acho que é um momento de muita força humana onde as pessoas tem que darem as mãos se juntarem se fortalecerem se ampararem e aí eu tenho essa mensagem da vida que eu achei muito muito boa pelo momento que a gente está vivendo e com quem a gente está falando que é profissional de saúde Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais estejam certos e as estarem utilizando para se ajudarem mutuamente transmitindo aos outros as muitas espécies de bênçãos de Deus muito obrigada agora eu tenho aqui o site que eu falei para vocês está certo vocês podem entrar e manterem se atualizadas e eu não sei Thalita se a gente vai poder passar aquele filmezinho consegue? sim doutora Carolina Renata está nos ouvindo ela vai eu acabei um pouquinho ela responde só um minuto pronto tranquilo Renata vai projetar o vídeo enquanto isso eu vou só comentando algumas coisas que a doutora Ana Carolina trouxe para a gente em relação a esses cards eles foram elaborados em articulação com atenção primária e o núcleo de telesaúde e vocês podem fazer download desses cards podem baixar esses cards no portal do núcleo de telesaúde na página específica do coronavírus eu coloquei aqui no chat telesaúde.pe.gov.br barra corona quando você abre o portal tem uma uma imagem logo na frente específica do coronavírus e quando você abre essa imagem tem você vai rolando a página e tem um link específico para profissionais de saúde e esses cards estão neste link vocês podem baixar pode utilizar foram elaborados né com muito carinho pensando no trabalho que vocês realizam que com certeza é um trabalho que faz toda a diferença diferença no nosso SUS no serviço de saúde né o trabalho do agente comunitário de saúde então Renata vai projetar o vídeo tem pergunta depois que a gente vai passar para a doutora Carol Tchau o que você precisa saber e fazer para se prevenir lave sempre as mãos até a altura dos punhos com água e sabão ou use álcool em gel 70% autocir ou espirrar cubra nariz e boca com lenço ou com o braço nunca com as mãos evite aglomerações e mantenha os ambientes limpos e ventilados não compartilhe objetos de uso pessoal evite abraços beijos e aperto de mãos caso apresente os sintomas ligue 136 ou procure um posto de saúde é bem um resumo que a gente precisa fazer para prevenir né eu achei que valeu a pena pode poder falar então excelente e esse vídeo também a gente colocou os links no nosso portal que leva para a página do Ministério da Saúde tá bom antes de ler perguntas comentários que eu recebi aqui eu convido Adriana ela já está aqui voltando que a gente combinou aqui que agora nesse momento de discussão de diálogo a gente tem tanto a doutora Ana Carolina que trouxe todas essas informações para a gente e a equipe técnica da SES né da atenção primária porque o trabalho do Núcleo de Telesaúde tem sido a gente tem caminhado junto com as equipes técnicas né então sempre nessas webs a gente tem a participação de representantes das equipes técnicas da SES posso começar as perguntas Adriana como você acha melhor pronto eu fazer um registro aqui que está também participando com a gente a doutora Letícia Katz que é da Katz que é da gerência de saúde da mulher certo ela contribui com alguns slides referentes das orientações da questão da saúde reprodutiva então desde já agradecendo a ela a contribuição que ela está aqui com a gente também Renata se puder nos ajuda para abrir vai abrir a câmera de doutora Letícia que ela também tem uma mensagem para passar para a gente não é isso Adriana? isso pronto aí por enquanto o microfone e a câmera ela já está como moderadora ela já está como moderadora não é isso gente eu vou no momento eu não vou abrir a minha câmera só no finalzinho no finalzinho mesmo porque a gente vai deixar focado na equipe técnica doutora Letícia fique à vontade para abrir sua câmera abrir seu áudio que com certeza é muito bem-vinda aqui nesse ambiente na verdade é uma honra tê-la aqui doutora Letícia gente é a gerente de saúde da mulher da Secretaria Estadual de Saúde com certeza vocês já ouviram falar em doutora Letícia Kattis então eu vou começar com os comentários tá bom enquanto ela acessa vou começar com o que o Alan Carlos enviou pra gente ele pergunta em relação ao afastamento dos ACS que fazem parte do grupo de risco qual a orientação pois temos em nosso município um número considerável de ACS que faz parte desse grupo de risco por exemplo temos idosos gestantes pessoas com hipertensão diabetes nesse caso as visitas serão prejudicadas se liberarmos ou afastarmos todos a orientação que a gente tem é igual pra toda a população acima de 60 anos se nós temos um profissional acima de 60 anos principalmente com comorbidade ele poderá auxiliar sim a unidade de saúde não poderá fazer visita domiciliar uma coisa que eu não disse me lembrei que vou reforçar é que a visita domiciliar é na frente de lado atrás da casa entrar só em último caso certo as visita devem estar peridomiciliar nesse momento então o nosso ACS que estiver com mais de 60 anos que tiver uma comorbidade importante ele se ele não tem condição de trabalhar ele não vai trabalhar mas se é pelo fato do coronavírus a gente pode fazer um trabalho remoto ele pode auxiliar como eu disse ele não pode ele não deve trabalhar com a população em geral certo ele não deve trabalhar naquele local onde está o paciente mas ele pode colaborar sim fazendo trabalho remoto ele pode estar independente da situação fazendo monitoramento por exemplo das pessoas que estão em casa pelo telefone então olha aqui a lista esse pessoal ele tem que ver todo dia tem que saber como essas pessoas estão ele pode ser aquela pessoa que vai fazer os telefonemas e assim já está melhor não está melhor vai procurar e passar esse relatório para aqui ele pode ser aquela pessoa que fazer o levantamento do arquivo para saber quais são os idosos que são com a vacina atrasada a gestante ela não é de risco para o coronavírus a gestante ela é para o H1N1 que tem vacina então até onde eu tenho conhecimento o fato de estar gestante não coloca ela no grupo de risco do coronavírus está certo? ela vai ter o risco natural que ela já tem mas ela não vai ter por conta disso então é o bom senso da equipe é a colaboração da equipe e do profissional dizendo eu não posso por exemplo eu estou remota mas eu me faço um esforço para me manter dentro da minha no meu trabalho eu estou sempre buscando o que é que eu em casa posso colaborar com as pessoas que não que não são de grupo de risco então é uma coisa da equipe porém a gente deve proteger sim o ACF que tem mais de 60 e que tem comorbidade a gestante se vai visitar aí ela pode falar mas a gestante eu não faço se a coronavírus está gestante não faz dela grupo de risco para coronavírus certo obrigada doutora Carolina a equipe técnica sempre que precisar falar pode dizer tá certo que a gente vai abrindo acho que eu vou continuando as perguntas não é isso? pronto ok doutora Letícia acredito que ela vai abrir aqui a câmera dela né eu não sei se Adriana ou a Maria Francisca conseguem falar com ela que eu abri a câmera dela ela é a gerente da saúde da mulher e é bom a gente lembrar que na telesaúde todas as webs ficam gravadas então já teve a web da saúde da mulher já teve a web de gestante de idoso e a pessoa de saúde mental outro dia ninguém faz como excelente então as pessoas podem entrar na telesaúde para rever essas webs e tirar algumas dúvidas lá também excelente doutora Carol vou passar outra pergunta mas preciso dizer que tem muitos parabéns para vocês tá certo? então aí eu estendo para a equipe da atenção primária para a Adriana para a Francisca para a Silvana também que está aí né doutora Letícia porque foi um trabalho colaborativo tem muita gente parabenizando dizendo que a abordagem dessa web ela foi didática foi clara e que muita gente falando que vai levar para a equipe que eles atuam vai multiplicar esse conteúdo que é um dos maiores objetivos da educação permanente em saúde a gente poder aplicar no nosso ambiente de trabalho então respondendo a Lúcia Trajano Lúcia Trajano eu tenho percebido que ela também é muito frequente nas nossas webs muito obrigada Lúcia ela participou ativamente da web de aleitamento materno lembro bem trouxe muitas contribuições né e ela perguntou se pode enviar os cards por WhatsApp pode sim é um material para vocês utilizarem é um material público coloquei aqui o link no chat posso colocar novamente fiquem à vontade para fazer download para usar para enviar pelas pelas mídias né pelas redes que vocês geralmente acessam só um minuto Lúcia que bom você estar aí se você quiser acrescentar alguma coisa de aleitamento materno é um prazer isso isso é muito a doutora Letícia está dizendo que não conseguiu habilitar o áudio mas doutora Letícia se fique à vontade para enviar alguma mensagem aqui via chat a gente sabe que a senhora encaminhou uma mensagem importante aqui para nós sobre o planejamento reprodutivo né que doutora Carol apresentou que em relação a disponibilizar os preservativos então acho que era essa era uma das principais mensagens que eu lembro quando a gente conversou presencialmente com a doutora Letícia que ela queria passar para o profissional agente comunitário de saúde por estar nessa na linha de frente né diretamente no território e que vocês são essenciais nesse cuidado então doutora Letícia fique à vontade vou continuar continuar aqui com os comentários tá bom o Paulo só para dizer que ele ele parabenizou excelente didática tá doutora Carol ele disse que se sentiu numa roda de conversa mesmo à distância então ele vem aqui dizendo que o quanto a tecnologia pode aproximar a gente de alguma forma né claro que a gente também aposta muito no cuidado olho no olho mas que nesse momento a gente tá precisando priorizar o afastamento pra evitar o contágio então a tecnologia com certeza tem sido uma importante ferramenta pra gente fazer educação em saúde educação permanente a gente recebeu a pergunta da Jéssica os agentes de saúde tem uma rotina de realizar peso das crianças menores de 5 anos e que são de risco realizado no domicílio inclusive nós temos o programa criança de risco essa rotina deve ser mantida como é o nome da pessoa Thalita Jéssica ela é da terceira Jéssica tudo que pode ser adiado é adiado mas por exemplo o pré-natal tem que ser mantido a criança que voltou do hospital a sua primeira consulta do bebezinho ele deve ser presencial se a gente precisa ter criança de risco acompanhada a gente vai acompanhar e a gente precisa adequar ao momento se naquele dia eu dizia quarta-feira é dia do ACS Maria e todo mundo chegava de uma vez a gente não vai fazer assim a gente vai marcar para que as pessoas cheguem que a gente chama de bloco de horas a pessoa chegue para o horário marcado faça seu peso seu trabalho com os cuidados que eu falei todos os profissionais de saúde estão trabalhando enfrentando as situações do dia a dia adiando o que pode ser adiado um paciente que faz uso de medicação a longo prazo as receitas dele devem ser prorrogadas ele não precisa fazer uma consulta para preparar receita ele vai simplesmente prorrogar aquela receita que ele já tem então a ACS precisa pesar ela está acompanhando a criança der risco a gente está falando é uma criança de risco qual é o risco maior é a gente atender ela com todos os cuidados ou é a gente deixar ela na casa dela sem atendimento e daqui a três meses quando a pandemia passar a gente não saber nem o que vai acontecer então o que precisa é que a gente se adeque ao momento certo do mesmo jeito que eu falei que vai ter o fluxo para o atendimento das pessoas que chegam que tem sinais respiratórios não tem separa o grupo e o risco vão separar vai existir aqueles da demanda que você já conhece né eu já sei que eu tenho que ver aquela criança então eu já vou marcar ela às nove a outra eu marco às nove meia a outra eu marco às dez então o acolhimento é importante e a equipe se organizar para fazer as marcações com espaço seguro entre um paciente e outro mas vai acompanhar suas crianças e risco não sei se eu respondi o que a pessoa quer e ficou uma dúvida ok é a Jéssica colocou um sim bem grande aqui tá doutora Ana Carolina então vamos continuar com as perguntas é só para dizer que a Lúcia Lúcia Trajano ela disse que a sua explicação foi perfeita acredito que seja sobre o aleitamento né e ela disse assim lembrando que a aula doutora Virneide ficou gravada e está completíssima essas foram as palavras da Lúcia Trajano né também é uma grande referência na área da amamentação não é isso eu não conheço presencialmente é por meio desse mas é um prazer pronto vamos para a pergunta de Elisabeth sobre as puérperas puérperas podem continuar amamentando mesmo com gripe comum certo desculpa desculpa vai completar rapidinha a com lepera se ela se sentir em condições físicas de amamentar ela vai amamentar agora ela vai lavar as mãos antes de pegar no bebê ela vai estar de máscara certo e depois que ela der mamar ela vai trocar de preferência ela deve botar uma roupa limpa para fazer essa amamentação e aí depois que ela deixar o bebê no berço ela vai de novo lavar o que é importante é que ela mantenha quando não estiver amamentando a distância de segura e que ela lave as mãos com mais frequência ela não deve se aproximar do bebê sem máscara Letícia falou inclusive na apresentação dela fortalecendo isso que o contágio vai ser gotícula e vai ser contato o leite materno está limpo o leite materno não tem nenhuma contraindicação ainda falou que eu não ia falar mas já o bebê vou dizer algumas mãos que não se sentem seguras ficam apreensivas de ter essa aproximação com o bebê enquanto estão com sintomas da doença estão tirando com muito higiênico todos os cuidados que se faz para outra pessoa dar isso aí é um critério da mãe mas o que eu quero deixar claro é que ela mesmo que se toma ela lava as mãozinhas bota a máscara lava a mão de novo e desmoral certo tá certo doutora Carol Jeane é a CS do município de Ponto Belo Espírito Santo só para dizer que a gente está com pessoas de vários estados aqui do Brasil e também que são da região da Zona da Mata do Agreste temos bastantes municípios aqui participando com a gente mas a pergunta da Jeane é sobre essa proposta da visita no portão ela pergunta assim como vão funcionar essas visitas também no portão veja Jeane a gente está fazendo uma coisa que a gente teve vontade muito tempo e não fazíamos chamada teleconsulta e hoje a teleconsulta tem se mostrado importantíssima nesse momento que a gente está vivendo a gente precisa saber fazer a pergunta certa tá certo se a gente faz as perguntas certas a gente consegue controlar melhor a situação então nossos profissionais médicos e enfermeiros estão aí fazendo teleconsulta a gente tem uma plataforma aqui em Pernambuco que atende em casa é uma plataforma que responde e atende e passa você para o médico se o caso for médico então esse a CES que vai fazer sua visita de portão ele precisa saber o que vai perguntar nesse momento o nosso foco é a pandemia então ele tem que fazer perguntas essas perguntas da pandemia não podem deixar de fazer tem alguém com febre em casa tem alguém com falta de ar tem alguém com dor de barriga tem alguém que perdeu o olfato tem algum senhor que está desorientado essas perguntas ele vai ter que fazer certo e dá um tempo para ouvir a resposta porque ele pode fazer essas perguntas todinha e a pessoa não tem nada disso e está fazendo um infarto dele em casa a gente viu tem um trabalho mostrando nos Estados Unidos que é onde já saiu que a mortalidade por cardiopatia por infarto domiciliar ela aumentou muito porque as pessoas estão com medo de ir para as urgências estão com medo de ir para o serviço de saúde então é isso por isso que ele tem que parar para ouvir ele vai fazer as perguntas da pandemia e vai acrescentar se ela tem algum relato para me ver alguma coisa diferente está acontecendo para que ele possa colaborar mas ela vai ser muito perguntar a puérpa as perguntas que o pai precisa está sangrando está sangrando está dando mamada embora essa puérpa ela vai ter que fazer a consulta dela mas se ele chegou lá primeiro se ele chegou na casa dela antes dela chegar na unidade ele vai fazer as perguntas que uma puérpa precisa responder para estar bem né então essas visitas vão funcionar sim serão importantes perguntar se fez a vacina se não fez a vacina né perguntar se tem mais gente em casa se essas outras pessoas estão trabalhando ou não estão trabalhando quem está em isolamento e quem não está em isolamento tudo isso a unidade precisa saber porque ela aí sabe para onde ela vai dirigir para olhar a sua força certo doutora Ana eu vou sempre intercalando uma pergunta com um comentário porque assim você não tem ideia de tantos parabéns que você está recebendo aqui tá dois recursos porque a gente está usando tanto essa sala em Me Conf como também estamos usando a ferramenta streaming porque a sala lotou e a gente depois consegue dizer melhor quantas pessoas estão participando mas a Lúcia Trajano ela colocou que precisou se ausentar mas ela mandou de novo os parabéns e ela disse que vai ser um prazer me conhecer ah que legal vai ser um prazer eu estou no meio né Luciana Silva ela disse adorei a web palestra muito clara e objetiva irei multiplicar é muito pertinente para esse momento de incertezas em especial aos agentes comunitários de saúde e a Patrícia a Patrícia é apoiadora do Ministério da Saúde no projeto integração entre vigilância em saúde e atenção primária em Pernambuco ela também parabenizou por esse momento e eu vou agora então ler mais uma pergunta tá certo? um comentário mais voltado para a clínica uma pessoa da atenção básica da Sexta Gênes não vi o nome dela aqui mas ela colocou tem uma dúvida em relação aos idosos com comorbidades sei que pode também fazer telefonema gostaria que reforçasse essa questão o telefonema de monitoramento ele pode ser feito para várias propostas né ele pode ser um monitoramento porque a pessoa já tem sintoma e aí eu estou monitorando qualquer sinal de agravo de alarme para que eu possa modificar que ela conduza com aquele indivíduo e eu posso fazer um telefonema um monitoramento porque eu conheço meu grupo de disco eu sei que na minha micro área eu tenho 100 idosos e eu quero saber como eles estão e aí eu posso fazer até o telefonema de monitoramento para aqueles que não estão isso seria uma busca ativa é um zelo que você está tendo com aquela pessoa como é que o senhor está o senhor não comparecer à unidade não estou sabendo se as coisas estão bem eu não pude fazer essa visita ainda né se você for agente de saúde ou se você não for ou estava programada a sua visita para a última crise de abril e não foi possível como o senhor está então você pode fazer esse monitoramento assim existe o monitoramento do paciente sintomático e é para saber como eles estão e tem que ter as perguntas certo e o monitoramento da busca ativa eu quero saber como as pessoas estão para localizar se for o caso alguma pessoa que esteja com sintomatologia e que não foi vista ainda tá então não tenha receio agora o que é que a gente pede registre você tem eu não sei qual é a profissão da pessoa que perguntou mas você deve em qualquer circunstância ter isso registrado se você ainda não tem a telemedicina onde você está que tem que ter uma plataforma que tem que ter assinatura digital um monte de coisa mas você está usando o zap para fazer pergunta você salva o zap o zap vai ficar lá pega o prontuário pega a anotação e coloca o ID para Ana Carolina dia 10 às tantas horas pergunte se ela estava assim assada e faz aquele registro e aí você está fazendo uma busca ativa e isso é muito bom também se alguém puder fazer ajuda bastante certo? Certo é doutora Letícia ela reforçou aquela orientação de oportunizar e oferecer as camisinhas e sempre que possível os métodos que já estão sendo utilizados já que ela não conseguiu ativar o áudio mas ela reforçou aqui a orientação e a Vilma Macedo que também é apoiadora no projeto integração entre vigilância e atenção primária além de parabenizar ela disse que vai participar das próximas webs muito bem-vinda Vilma pode nossa agenda nosso portal mas ela coloca assim importante avaliar a vulnerabilidade da criança além disso o agente comunitário de saúde conhece bem o território quer comentar doutora Ana? Sim sem dúvida Vilma a gente estava tratando de criança de risco não é uma consulta uma coericultura normal vamos dizer assim uma criança que está bem que possa aviar um pouquinho essa consulta mas a vulnerabilidade da criança mais um fator além de ela ser de risco porque ela é de risco quando é naturo é um paciente que é um cardiopata é um paciente que tem alguma outra patologia ela ainda por cima de uma família de risco ela ainda por cima está num ambiente desfavorável então essas pacientes elas precisam sim ser monitoradas e acompanhadas com muito cuidado voltando doutora Letícia fique à vontade está nos ouvindo? está chegando está chegando então está bom enquanto doutora Letícia se prepara para falar com a gente eu vou fazer a pergunta da Jeane sobre o ACS que tem doença crônica como epilepsia poderá fazer a visita? Olha epilepsia não está no rol de comorbidades que aumentem o risco para o paciente pode até ser que amanhã apareça um trabalho dizendo que as pessoas que têm epilepsia foram os que mais prejudicados mas até o momento nós não temos evidências que patologia tipo epilepsia ela agrava bota em risco a mais uma pessoa como qualquer outra que não tem epilepsia não tem uma epilepsia controlada está tomando a medicação dele não tem problema de fazer a visita não boa bem-vinda Letícia isso doutora Letícia consegue falar não ela não conseguiu ela está usando o celular e não conseguiu ah então está bom mas já foi muito legal já está sendo muito bom vê-la aqui né então gente nós vamos já caminhar para as últimas perguntas os últimos comentários tá bom nós teremos nós teremos outras atividades nessa sala com Renata vou ler só mais os últimos comentários e a gente passa para a equipe técnica para finalização aqui a gente já falou da da Jeane a Emília ela fez um comentário desde o início da pandemia aqui em São Bento do Luna os ACS permanecem fazendo a visita mas sem entrar nos domicílios perguntam se existe alguém doente exatamente assim como doutora Ana está sugerindo olha aí doutora Ana que bonita é uma pessoa que pode mostrar a gente o resultado desse trabalho existem alguns municípios que já vinham trabalhando com a gente em outros projetos de organização da atenção primária à saúde a nível de unidade de saúde da família e que eles tiveram vamos dizer assim o benefício o bônus de partirem nessa situação crítica de um momento mais organizado da unidade de saúde e aí ele visualiza com mais rapidez e ele consegue se articular com mais rapidez diante das situações que aparecem diferentes ou situações que a gente não gostaria de estar vivendo mas servem sim é importante que ele dê o depoimento para dizer olha a gente faz assim e assim funciona bem porque outros podem ver a experiência não cometer os mesmos erros e já começam a aplicar certo que bom saber que vocês estão fazendo e que a coisa está funcionando bem Adriana Kika Silvana se vocês quiserem dizer alguma coisa fiquem à vontade viu é minha turma isso mesmo isso mesmo então para finalizar você está sendo tão boa que a gente está só a escutar você não está boa basta para a vida então vou só ler o último comentário e já abrir aqui que a gente também quer ouvir Adriana e e Francisca para finalizar então a Lucrécia disse assim ouvir Carol é sempre muito bom tem toda uma dinâmica de discussão principalmente quando falamos de atenção primária e nesse momento não poderia ficar de fora com certeza dar uma ênfase também a importância das equipes de saúde da família pois já tem a sua área na palma da mão e os agentes comunitários de saúde que trabalham na área externa são de grande relevância então ela parabeniza toda a equipe da atenção primária ela é da saúde da criança e outra pessoa que eu tinha eu havia falado a pergunta né atenção básica sexta geres que não tinha o nome só para registrar aqui que foi a Rosemary que é coordenadora de atenção à saúde ela é enfermeira ok eu vou abrir aqui a minha câmera enquanto eu vou escutar a equipe técnica para finalização fique à vontade Adriana eu acho que Letícia tem que falar eu tenho que falar vocês estão me ouvindo estão me ouvindo não ouvindo sim eu quero parabenizar Carol foi maravilhoso como sempre acho que foi super importante reforçar tudo que você que a gente vem falando nas apresentações né a importância do ACS estar junto conosco nessa luta eu acho que é fundamental contar com a parceria de todos e a saúde da mulher se coloca disponível para tirar dúvidas e ajudar no que for possível e agradecer mais uma vez essa parceria com a atenção primária muito obrigada muito obrigada foi ótimo Alita podemos falar pode fique à vontade é parabenizar né Carol Carol tu fostes ótima e complementando isso mesmo minha gente a gente tem que saber mesmo a importância da saúde da família a importância do 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 ACS né o comprometimento quando você trabalha com a saúde pública quando você trabalha junto com a população você tem que ter o compromisso né de você levar até o cidadão o seu conhecimento é isso é desde quando a gente começou com esse programa né que agora é estratégia desde quando a gente começou com essa estratégia né o ACS sempre foi uma figura primordial sempre que se dizia que o ACS era o elo de ligação sempre se diz então ele que tem que ter essa essa consciência né do trabalho dele o quanto é importante e que no momento desse que a gente está passando de pandemia ele tem que ele tem que ajudar com maior intensidade né aí é que tá sempre nós quem é da saúde ele tem que saber qual é o seu papel né diante dessa população e o retorno que a gente quer né das ações que ele está desempenhando era isso que eu queria falar e agradecer realmente a todos a participação e eu espero realmente que os ACS tenham entendido o papel e trabalhar para isso né para melhorar nós estávamos com tem muito ACS com muitas dúvidas e essa explanação de Carol foi ótima então eu acho que a gente vai ter um retorno muito bom nesse processo cheiro grande para vocês agora é a Adriana que quer falar um pouquinho eu nem sabia mas enfim parabéns Carol parabéns Letícia também pela contribuição agradecer a equipe também da GECAP né que estava também nos bastidores nos ajudando a questão da assim eu acho que foi uma web muito esclarecedora né e a gente sempre através dessas webs a gente está sempre tentando passar o máximo de informação que a gente pode no intuito de colaborar pela proteção não só do profissional mas também da própria população e fazendo com que cada vez mais os nossos serviços eles sejam de qualidade e eles não parem né então é mais contribuir mesmo assim colocar a gerente à disposição a gente vai estar sempre à disposição eu vi que saíram vários questionamentos né sobre comorbidades sobre doenças crônicas sobre idosos a gente está elaborando como eu disse na outra web a nota técnica voltada para o atendimento dos crônicos né a gente está em processo a gente está articulando com várias outras áreas técnicas da secretaria para que saia bem redondinho mas logo a gente vai estar divulgando como pode ser feito quais são as possibilidades de atendimento a essas pessoas né e no mais agradecer a participação de todos só lembrando só falando um pouquinho Letícia tudo bem está tudo bom contigo nossa parceria continua excelente é impossível a gente se separar cada vez está vendo gente assim ó vocês estão percebendo essas pessoas que estão aqui ao vivo com a gente com a câmera aberta são pessoas que representam a gestão da atenção primária da SES estão pegando pesado nesses dias de pandemia tem sido muito mais intenso assim como vocês que estão no território então esse trabalho coletivo que a gente está fazendo cada um desempenhando a sua função o seu papel aquilo que a gente se propôs né a contribuir como pessoa como profissional de saúde porque a gente sabe que o nosso o cuidado que a gente realiza com o usuário ele é muito além de um cuidado técnico ele é muito além do que a gente aprende nas teorias mas é um cuidado acima de tudo humano né não é pleonasmo dizer que é um cuidado humanizado então assim tem sido difícil muito difícil para todos os profissionais que estão nos diversos níveis de atenção à saúde mas a gente acredita que vai passar esse momento mas que a gente precisa se cuidar e precisa manter as orientações a nossa população aos usuários e continuar fortalecendo o SUS né que é o nosso maior patrimônio dentro do contexto da nossa rede de atenção à saúde então eu quero agradecer muito a equipe da atenção primária doutora Ana Carolina não vai dizer que eu estou enchendo sua bola mas ela tem sido uma pessoa que anda muito com a gente com o núcleo do telesaúde contribui muito com a gente muitos dos materiais que vocês vão ter acesso aí no portal no link que está aqui projetado foi elaborado pela doutora Ana Carolina mesmo ela precisando se ausentar nesse momento sem poder trabalhar presencialmente por diversas situações clínicas mas ela tem contribuído muito com a gente é uma grande guerreira sanitarista na saúde pública que eu tive o prazer de conhecer e também claro Adriana Baltar Silvana a Kika e doutora Letícia que meu Deus sou muito fã então agradeço a vocês que estão aqui ao vivo com a gente na última vez que eu somei tinha 381 pessoas ao vivo acessos porque pode ser que algumas pessoas estejam com um acesso mas tem várias perto dela então assim se não fosse vocês a gente não teria graça essa web então muito obrigada porque vocês estão aqui com a gente interagindo pessoas de Pernambuco da Paraíba de Alagoas as pessoas que moram nos diversos municípios do nosso estado todas a gente está vendo assim o quanto que a gente preza pelo que a gente faz né a gente quer fazer com cuidado é muita informação nova é muita coisa sendo publicada diariamente como doutora Ana Carolina falou mas a gente vai continuar aqui junto com vocês então vocês podem acessar a nossa agenda que está publicada aqui nesse card é a agenda do Núcleo de Telesaúde está tendo web todos os dias certo amanhã a gente tem uma web com doutora Simone ela é enfermeira é coordenadora da residência de cardiologia vai trazer cuidados específicos para os usuários cardiopatas no domicílio a gente vai ter amanhã de manhã uma web belíssima com Silvana que é práticas integrativas eu vou com certeza me beneficiar muito dessa web estaremos juntas né Silvana então é isso gente muito obrigada por tudo em nome da equipe de TeleSport fica à vontade você já terminou? terminou? gratidão eu já terminei tá certo gente? sempre vamos agradecer a todo mundo porque isso aqui todo mundo faz em equipe e é esse espírito de equipe que vocês tem que levar lá para a ponta para a unidade básica vocês precisam ser pessoas que inspirem outras pessoas que o entusiasmo da gente contaminem as pessoas para trabalharem para se ajudarem e que cada dificuldade de um o outro possa ajudar a solucionar então não se esquivem procurem tirar o medo de dentro de vocês e a gente deve trabalhar com cuidado mas entusiasmada acreditando e com colaboração então essa é a mensagem que eu deixo para vocês e agradeço a todas vocês que estão aí que colaboraram e as pessoas que assistiram que vieram ouvir e prestigiar aqui que a gente procurou fazer da melhor forma possível tá linda obrigada tá gente muito obrigada é muito difícil se despedir de vocês mas a gente vai finalizar agora vai ter outra atividade mas muito obrigada prazer enorme se cuidem tchau tchau